Música Fala galera, Renato na Hora, beleza? E bem-vindo a mais um vlog, rapaziada Mano, hoje eu acordei com uma ideia muito louca, mano, muito louca mesmo Eu tava olhando o meu drone, ele tá aqui, né? Eu tava olhando o meu drone e falei, poxa, mano, drone igual a moto, drone igual a moto Então por que eu não faço um racha do meu drone versus minha XJ, mano? Mano, o meu drone ele é muito rápido e ele tem... Se você ativa lá um sistema, se eu não me engano, chamado Speed Ele fica mais rápido ainda, então eu pensei, mano Se eu fazer um racha drone versus XJ6, será que dá bom? Eu acho que isso aqui tem chance de ganhar da minha XJ, por quê, mano? Porque o drone levanta e acelera pra frente, ele não tem que fazer curva nem nada Então, o que que será da gente testar? Deixa eu ver como que tá a minha moto primeiro Como vocês podem perceber, minha moto tá meio abandonada, rapaziada E eu vou explicar o porquê Tá coberta aqui, bonitinha A minha moto, rapaziada, ela tá com o óleo vencido, mano Ou seja, já passou da quilometragem, certo? E pra quem não sabe, rapaziada A moto só pode andar 3 mil quilômetros com óleo Essa é a XJ Então, mano, eu já passei, tipo assim, 3 mil quilômetros e 200, tá ligado? E eu já tô evitando de andar com ela Então, antes da gente fazer esse racha, eu vou lá trocar o óleo da moto Rapidinho, pra não dar tempo de fazer esse racha E eu quero ver quem que vai ganhar, mano Eu tô em dúvida mesmo, será que é o drone ou a XJ? Arrancando assim, ó Vamos ver, vamos ver Então eu vou lá trocar o óleo rapidinho, aí eu já volto Tô já chegando, rapaziada Tô com medo do óleo acender aqui Deus me livre Se acendeu, tá fudido Já passou muito da hora mesmo de trocar Chegamos Calma, moto, que agora que você troca óleo Calma Bom, rapaziada, eu cheguei aqui no óleo Já vou colocar a XJ pra trocar, mano Quanto mais cedo, melhor E vamos que vamos I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes Bom, rapaziada, nós trocamos o óleo aqui da XJ Agora eu tô muito mais tranquilo Trocou o filtro novinho O óleo Calibramos o pneu também Agradecer o Leandro aí por ter trocado o óleo da moto aí Sempre atencioso, beleza? Bom, Renato, a gente elaborou a promoção Vou passar pro nosso amigo aqui Ele vai falar como funciona Como que vai fazer pra concorrer Como que faz aí? O que é? A promoção que ele tá fazendo é sorteado dia dos pais na TV, tá ligado? Que TV? Uma TV de 32 Vem comigo Uma TV de 32 polegadas da Temi Toshiba Pra você concorrer a essa TV aqui É você vir aqui na loja deles gastando 10 reais 10 reais você pode concorrer com a TV Ah, então, rapaziada, pelo que eu entendi aqui Vim trocar o óleo da moto e já ganhou Já ganhou o cupom aí pra mim Tá acompanhando a TV Então é só chegar aí Que tá a tempo ainda O sorteio é dia 11 de agosto Próximo aos dias dos pais E as informações do sorteio Vai tá tudo aqui na descrição Vou deixar o link também aqui, ó Que eu acho que ele tá tomando mais frente da parada aí Eu vou ver se eu consigo chegar aqui no dia do sorteio também Beleza? Então é isso aí, rapaziada Vamos voltar pro rachinho agora Vamos ver quem que vai levar Vamos fazer esse comparativo aí Agora a moto tá pronta Então, lembrando O link da página do Facebook O endereço da Lube Motors Onde eu troquei o óleo da XJ Vai tá na descrição do vídeo Vou deixar o vídeo dele aqui também Que ele tá tomando frente Então partiu pegar a moto E agora vai, mano Beleza, galera Chegamos aqui Chegamos aqui no local do teste Eu vim num lugar bem, bem tranquilo, tá, rapaziada? Aqui Vocês podem perceber que não tem nenhum movimento Certo? Chamei meu irmão aqui, ó Ó, pra não pegar vento aqui, ó Os caras é foda E chamei o maior pilotador de drone de Londrina Home Street Vai pilotar? Vai conseguir? Boa, vai dar pau na XJ Ah, quero ver, hein O drone tem quantos cavalos? 90? É, 110 cavalos E um burro dirigindo Então, rapaziada A gente vai testar aqui Vai ser nessa pista aqui mesmo, ó Vamos subir ela, certo? E a XJ tá esperando aqui, ó Agora vamos montar o drone E preparar tudo, mano Tá aqui meu inimigo Filha, vamos levantar ele agora Agora o Roma vai levantar o drone Demorou? Bora E aí E aí E aí Vou te pegar, Dona, e agora? É, a primeira não deu, o troll levantou e não saiu do lugar. Mais uma vez, hein? Vai! Vai! Rapaziada, o drone não aguenta, mano. Ele é muito fraco. Eu não sei se ele tem algum modo esporte. Eu vou tentar ali ver se ele tem algum... Um modo pra ele ficar um pouco mais rápido. Vamos lá ver. Rapaziada, eu dei umas configuradas aqui nele. Eu acho que agora ele tá um pouco mais rápido. Ele tava travado em 12 km por hora. Então agora ele tá muito mais rápido, mas ele tá mais perigoso. Agora ele tá sem controle. Eu não achei o modo speed aqui ou uma parada assim, mas vamos ver. Ó, eu vou fazer só um teste pra vocês verem, ó. E aí, ele tá mais rápido que antes. Bem mais rápido. Eu acho que ele pode esporte, mano. Agora eu acho que achei o modo esporte, mano. E eu cliquei no bagulho que esporte. Vamos ver se vai. E aí, eu vou fazer só um teste pra vocês verem. E aí, eu vou fazer só um teste pra vocês verem. rapaziada vamos testar tá no modo esporte vamos ver se agora o drone ganha da xj que tá fraco vai agora vai agora eu vou te pegar agora eu quero ver se ganhar um dois três já tá fraco vai eu vou deixar você vem 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 eu vou deixar você vir vem não aguenta mano tá muito devagar devagar demais não adianta o drone não aguenta rapaziada o drone tá travado a 30 quilômetros por hora bom rapaziada esse foi o teste vocês viu aí que não deu muito certo eu achei que o drone ia ser um pouco mais rápido mas não maneira meio que travado a 30 quilômetros por hora acho que o drone ia disparar tá ligado se fosse assim uma serra tipo que tem várias curvas e ver quem chega primeiro pode ser que o drone leve ou não né é eu sei que tem um drone chamado mavi que esse mavi que ele disse que ele é rápido tem um modo esporte e se vocês quiserem mano que eu trago o mavi que eu trago mano eu conheço os caras que tem que eu posso trazer no canal é só 6 6 comentar e traz j6 versus o drone mavi e aí e aí vamos ver vamos testar disse que ele é rápido esquecido é rápido ele é ligeiro e agradecer o meu áudio vem aí cuidando do áudio o pilotador de drone equipe e aí não deu certo o roma porque será que o mavi que pega pega em vocês tem noção o mavi que mano é um drone que custa cerca de 11 mil reais ou seja um drone pica mano então qualquer que se vocês quer comenta aí embaixo que eu trago aqui no mesmo no mesmo lugar o mavi que demorou deixa o like se inscreve no canal se não é inscrito e tamo junto rapaziada até o próximo vídeo E aí